Oi, Thaís, tudo bem? Sobre o que a gente vai falar hoje? Oi, Paulo, tudo bem? E com você? Bom, primeiramente eu quero dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui às nossas conversas sobre o mercado de artes. No vídeo de hoje teremos o título O Mercado de Arte e a Ilusão da Democracia do Conhecimento. Paulo, fala pra gente o que você vai falar hoje. Olha, esse é um dos assuntos que são cabeludos, porque eles falam de uma realidade que a gente imagina que seja e, na realidade, talvez ela não seja. Esse é um assunto que não vem de mim originalmente, ele vem de um texto acadêmico de uma professora chamada Kathleen Brown. Ela mora na Inglaterra e ela dá aula de arte, de história da arte, arte contemporânea, numa faculdade chamada Loughborough University, que fica no norte de Londres. Basicamente, o que ela fala é o seguinte, ela fala que se proliferou ou se proliferaram o número de sites que dão informações sobre preços de obras de arte, valorização de obras, preços de leilão. E ela fala que, em função de tudo isso, existe uma aparente democratização das informações do sistema da arte. Mas é somente aparente. Por quê? Porque ela discute o fato de que essas informações são, de uma certa forma, tendenciosas. Porque elas partem de pessoas que têm interesses econômicos dentro do mercado de arte. Lembre que, basicamente, todas as nossas conversas discutem o mercado de arte e não o sistema da arte. O sistema da arte é muito mais amplo, enquanto o mercado de arte envolve dinheiro, envolve compra e venda de obras de arte. E aí a gente está falando de vários players ou vários agentes nesse mercado de arte, que são negociantes, galeristas e leiloeiros. Então, basicamente, ela fala que esse é o tema do paper dela, do trabalho que ela falou. Então, vamos discutir um pouco isso. O fato é o seguinte. Quanto mais uma pessoa ganha notoriedade dentro do mercado de arte, e eu digo o seguinte, um crítico, um galerista, quanto mais essa pessoa fala sobre arte, mais as pessoas vão ouvir ela. E como ela tem uma certa importância dentro do mercado de arte, o que ela fala muitas vezes se profetiza, se torna verdade. Essa é uma questão que tem a ver com as ciências humanas, e as ciências humanas não são fáceis, porque a gente não tem uma comprovação científica de uma verdade. Então, eu tenho um artista A, eu tenho um artista B. Se eu falo que um artista A tem um trabalho melhor, essa é a minha opinião pessoal. Agora, eu posso embasar a minha opinião pessoal em vários assuntos, em vários conhecimentos pré-estabelecidos. Então, eu posso, por exemplo, pegar você, Thaís, e falar, bom, a Thaís, ela tem uma produção artística de um nível superior que pode ser comparada à da Frida Carlo, por exemplo. E aí, eu, comprador, que tenho uma certa dúvida sobre qual artista contemporâneo eu vou investir o meu dinheiro, e se eu ouço um crítico de arte, de notoriedade, ou uma pessoa de uma galeria de arte conhecida e que faz uma comparação de uma artista de vanguarda, porém, ela é comparada a uma artista estabelecida, então, significa que eu tenho uma certa segurança em poder comprar uma obra da Thaís, ao contrário de um artista B. Então, essas são as ferramentas que se usam no mercado de arte e que a gente vai falar um pouco disso. Bom, existem vários sites hoje que você pode entrar, muitos deles são gratuitos, por exemplo, ArtTactic. Lembre-se que isso é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, existem poucos sites que falam isso, quase nenhum. O ArtRef é um dos poucos sites que fala. O ArtIndex, que a gente fala sempre, praticamente agora, porque ele está em fase de ser lançado, ele vai conseguir fazer uma análise mais de carreira e vai ter até um ranking de artistas em termos de importância no mercado brasileiro. Mas, no Brasil, a gente não tem isso com tanta força. Tem um site somente que faz o quê? O mapeamento de todos os leilões que aconteceram no Brasil. Bom, na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem o ArtPrice, o ArtTactic e uma série de outros sites que você entra e você, muitos deles, por exemplo, o ArtPrice, você paga e ele te dá uma lista do desenvolvimento de carreira das obras desse artista, como elas foram vendidas em leilão. E isso dá uma certa transparência aparente. E essa é o que a autora fala. A autora fala que, aparentemente, isso parece ser uma transparência. mas quem é que está pondo esses dados dentro de uma planilha para que você possa comprar? É uma pessoa que está olhando onde essa pessoa expôs e ela expôs em galerias que são importantes, onde ela vendeu em galerias também e onde ela foi vendida em, por exemplo, leilões de arte. Então, quem é que representa essas grandes galerias e esses leilões de arte? É um grupo pequeno. Então, é uma forma de autoprofecia. Significa o quê? Que quando um galerista fala que a Thais é uma artista que ela é muito boa e se compara à Frida Kahlo, as pessoas vão acreditar, porque, afinal de contas, é uma pessoa estabelecida. e o que ela fala se torna verdade. E, como a gente está falando de ciências humanas, a verdade e a não-verdade é uma linha muito tenua. Eu não sei o que é bom e o que não é bom, principalmente na arte contemporânea. A gente já falou isso várias vezes no passado, que, diferentemente do período clássico, neoclássico, onde a capacidade do artesão era importante, a qualidade do traço, a proximidade com a realidade era muito importante. Hoje, nada disso é importante. Então, quem diz que um artista A é boa e um artista B não é, são essas autoridades. E quem estabelece isso é um ciclo de pessoas. Isso é muito interessante, não é? Tem duas... Super. Então, tem duas coisas que eu captei, então. Primeiro é que essa questão de construção de autoridade dentro do mercado de artes, ele se aproxima ao conceito de construção de autoridade que o marketing propõe, por exemplo, né? Que é quando você, por exemplo, vai tentar construir uma base ou uma audiência de uma marca dentro das redes sociais, por exemplo, você se apropria daquele assunto que é pertinente ao teu produto, ao teu serviço, e aí você começa a se tornar uma referência dentro daquele tema. Então, dentro das artes também é mais ou menos isso, né? Então, quando uma pessoa de bastante conhecimento fala bem sobre artista A ou B, todos os outros elementos do mercado vão dar ouvido a essa pessoa, certo? Isso mesmo. Agora, você pode falar assim, puxa, isso só acontece com as artes? Não. Isso acontece com as ciências humanas em geral, com as ciências sociais em geral. E a gente, em todos os outros setores. Então, não é um privilégio do sistema da arte, do mercado de arte fazer isso. Inclusive, dentro dessa tese, ela fala sobre uma filósofa chamada Miranda Fricker. e a Miranda Fricker fala assim, isto é uma questão que se espalha por todas as ciências sociais. E, então, opiniões, elas podem ser... Opiniões de pessoas influentes são mais importantes de opiniões de pessoas menos influentes. Basicamente é isso. Então, ao longo do tempo, as pessoas que são consistentes dentro do mercado e do sistema da arte, elas ganham essa autoridade e, quando elas ganham essa autoridade, elas ganham mais ouvidos. Mais pessoas ouvem o que elas têm a dizer. Então, pronto. Então, um pequeno grupo de pessoas dentro desse sistema da arte, desculpa, mas dentro do sistema da arte, mas dentro do mercado da arte, tem esse poder. E um fato interessante é que, nos Estados Unidos, entre 2007 e 2020, os artistas que conseguiram expor dentro das grandes instituições de arte pertenciam a somente cinco galerias. Então, para você ver como isso... De 2007 a 2020? É. Artistas que expuseram nas grandes instituições pertenciam a cinco grandes galerias. Então, é uma coisa bem... assim, pouquíssimas pessoas controlam esse sistema da informação. Ou seja, provavelmente, de uma certa forma, essas pessoas que são influentes dentro do mercado, se valem dessa autoridade que eles têm para apresentar os dados de acordo com os seus próprios interesses? Sim. Talvez? Assim como, para não dizer que o mercado da arte é extremamente corrupto, não, assim como qualquer outra ciência social, as pessoas terminam fazendo coisa em relação aos próprios interesses ou interesses de um pequeno grupo. o nome desse paper não é exatamente o que a gente está chamando, mas ele fala sobre autoridade epistêmica, que é uma palavra complexa, e o cânone da arte ocidental. Eu achei importante falar isso, porque o que significa autoridade epistêmica? Autoridade epistêmica é uma autoridade credível, onde as pessoas são aceitas pela competência e pela confiabilidade. Então você pega a Sotheby's, a Philips, a Bonham's, que são grandes casas de leilões. Você pega galerias como a Gagosian, a White Cube, o que eles falam termina sendo quase que lei. Então eles terminam sendo muito importantes no mercado da arte. E aí eles falam sobre o cânone da arte ocidental. O que é cânone? Essa é uma palavra que eu tive que buscar também. O cânone vem da palavra grega que se chamava cânone. Cânone é uma unidade, é como se fosse uma régua de medida. Então o cânone da arte ocidental é o quê? É um grupo de pessoas dizendo o seguinte, qual é o caminho da arte, qual é o correto da arte dentro dos interesses desse pequeno sistema. Aí você fala assim, puxa, então, não é qualquer arte que vai fazer sucesso? Verdade. Não é qualquer arte que vai fazer sucesso. E eu tenho um caso que ela fala muito. Nesse caso, ela fala do caso de uma artista chamada Cecily Brown. A Cecily Brown é uma artista inglesa. Ela produz algo entre o abstrato, mais para o abstrato. e ela é uma das artistas da Gagosin Gallery. A Gagosin é uma das principais galerias do mundo que tem basicamente nos grandes centros, desde Nova York, Los Angeles. Acho que originalmente ela começou em Los Angeles vendendo pôsteres, inclusive, mas tem em Londres. Enfim, tem uma Gagosin nos grandes centros. E a Cecily Brown ela fala sobre o evento que houve quando teve a Covid e o lockdown eles fizeram o que se chamava dos Online Viewing Rooms. O que é um Online Viewing Room? Basicamente, quando você não podia mais expor, você criou pequenas galerias online. Hoje ainda existem essas Online Viewing Rooms que são o quê? Basicamente uma grande página com vídeos, com entrevistas, mostrando fotos. e nessa Online Viewing Room da Cecily Brown e deixa eu fazer uma parte aqui sobre quem é a Cecily Brown. A Cecily Brown foi uma das artistas que teve a venda de obras mais caras na contemporaneidade. A gente só não soube tanto da Cecily Brown que a coitada calhou de ter esse quadro vendido no mesmo leilão onde o Banksy triturou o quadro dele. Então, o que aconteceu? Ah, foi ela. Você já contou essa história. O que aconteceu? O que aconteceu? Infelizmente, ela não saiu na mídia porque o Banksy roubou a mídia por conta daquele quadro que foi triturado. Mas foi naquele leilão que ela teve a obra vendida pelo preço mais elevado. Mas como ela chegou a ter uma obra vendida a um preço tão elevado? Isso vem de uma construção que a Gagosian fez desde que começou a fazer os Online Viewing Rooms. basicamente, o que eles fizeram? Eles fizeram uma estratégia que era o seguinte. A estratégia era assim. Comparar a artista com os grandes, a palavra cânones, com grandes artistas do passado. Então, imagina como eu acabei de fazer com você. Eu vou comparar você com o grande cânone do passado. cânone, voltando, é a norma de sucesso. E a norma de sucesso diz que a Frida Kahlo é uma artista de alto valor econômico para se comprar uma obra. Quem dera a Frida soubesse disso no tempo. Ela já teve sucesso em vida, mas hoje, ainda mais, ela cresceu. Antes, a Frida era a mulher do Rivera, do Diego Rivera. hoje, o Diego Rivera é o marido, o ex-marido da Frida Kahlo. As coisas mudaram com o tempo. Mas a comparação... O jogo virou, não é mesmo? Exatamente. Mas a questão é, eles compararam a Cecília Brown com os grandes artistas do passado, desde Mondulian, Picasso. Então, fizeram o quê? Pegaram uma artista que era de vanguarda e que poderia dar uma certa insegurança para quem está investindo e compararam com artistas muito importantes da história. Ou seja, deram segurança a um comprador para que ele tivesse certeza de que essa artista tinha qualidade museológica. Muito importantes e muito valiosos, não é? Exatamente. E, falando de qualidades museológicas, eles também, dentro dessa online view room, falaram como ela tinha, eu até anotei aqui, a Cecília Brown já tinha obras no Wheaton Museum, na Rubble Collections, no The Broad Collections, no Albright Knox Art Gallery, na Tate. Então, quer dizer, são galerias e museus muito importantes onde eles tinham comprado obras da Cecília Brown. Se todos esses museus e galerias já compraram, eu, como colecionador, vou comprar porque eu sei que é seguro. E uma outra questão é a comparação de preços. Eles falam assim, a Cecília Brown, os preços delas são comparáveis ao da Frida Kahlo, por exemplo. Por quê? Porque ela tem a qualidade estética e ela tem o reconhecimento de museus e, por isso, o preço é importante que esteja alto, porque vale a pena. então, o que se torna? A gente está falando de uma vanguarda, porque o que ela está produzindo é novo, mas é uma vanguarda livre de riscos. E o que um comprador não quer é arriscar. Então, você percebe como essa construção de imagem de uma galeria é feita com cuidado. E uma outra coisa interessante é que o Gagosian é muito amigo do cara chamado John Elderfield. O John Elderfield era o curador-chefe emérito do MoMA, do Museum of Modern Art. Então, ele pegou esse John Elderfield para escrever sobre a Cecília Brown dentro desse online viewing room. Então, se o curador-chefe do MoMA está escrevendo sobre a Cecília Brown, ela não é pouca coisa. Então, para você ver como o que está acontecendo, a iniciativa privada está indo no público, nos órgãos públicos para pegar pessoas que aparentemente estão trabalhando por museus do Estado para escreverem sobre artistas que são representados por uma galeria. E isso é uma coisa muito legal, muito bem feita. Então, o que ele pega? Vamos recapitular. Claro, estou falando muita coisa, tem que fazer uma desaceleração. calma. Então, a gente pegou aqui o caso da Cecília Brown, então, a estratégia que eles usaram foi, primeiro, mostrar que ela já tinha exposto em várias instituições públicas relevantes, certo? Depois, compararam o trabalho dela ao trabalho de artistas super relevantes, tipo, os cânones da arte, sim, as referências da arte. Então, quer dizer, colocar a régua lá em cima. Exatamente. Aliás, cânone significa régua em grego. E depois, compararam o valor do trabalho dela com o valor de outros artistas também. Desses artistas que são lá em cima. Isso. E para não deixar por menos, chamaram o curador-chefe do MoMA para ratificar tudo isso. Isso. Para empacotar o negócio todo, ainda chamaram um cara de extrema autoridade dentro do tema para falar bem e rasgar cedas sobre ela lá na galeria, no online viewing room. É isso? Exatamente. É isso mesmo. Inclusive, hoje, o John Elderfeld faz parte do grupo de funcionários da Gagosian, onde ele escreve críticas de arte dentro da revista da Gagosian. Então, ele saiu da iniciativa pública para a privada. Então, o que a gente está... É um bom emprego aí. Certo? É isso mesmo. Por quê? Porque é um bom negócio para todos. Eu tenho uma autoridade que estou trazendo para a minha galeria para ratificar que os meus artistas são competentes e são muito bons e são um excelente investimento. Então, o que a gente teve aqui foi uma inversão de valores. Por que uma inversão de valores? Porque antigamente as pessoas compravam uma arte na crença de que essa arte ela fosse ter um significado histórico importante. E nessa crença de que ela fosse ter um significado histórico importante, o preço subiria. Nem sempre as pessoas acertavam. Então, hoje o que se faz? Hoje, as pessoas aumentam os preços e ela ganha uma importância histórica porque elas têm um preço alto. Então, ao contrário, antes elas compravam uma obra imaginando que o preço ia subir, hoje elas pagam um preço alto sabendo que esse preço alto vai indicar uma função histórica. Se isso se mantém... Você escreve a história antes da história acontecer. Você inverte as coisas. Você inverte as coisas. O que é surreal. Então, o que acontece? Falando de tudo isso, existem também sites que dão índice de performatividade. Performatividade. São sites que dão índice de performatividade. Ou seja, vamos falar da minha artista favorita, a Thais, que está no mercado de arte e ela tem uma performance de venda de obras de arte em leilão. entenda que eu não tenho acesso à venda das obras de arte direto para clientes. Galeria. Eu não sei quanto um galerista vendeu. Isso é mantido em segredo por todas as galerias. Ninguém fala... Se fala, fala que vendeu por mais. Então, não são dados confiáveis. Os únicos dados confiáveis que eu tenho de mercado são dados de leilão. De leilão. Nos Estados Unidos e na Europa é mais comum os artistas de ponta entrarem em leilão. No Brasil, a maior parte dos artistas que vão para leilão são de mercado secundário ou são artistas mortos. Então, são artistas mais antigos. Bom, só para você ter uma ideia. As vendas feitas por casas de leilão, elas representam mais ou menos 42% do mercado de arte. 60% a gente não sabe. Então, essas informações elas dão uma pequena... Já é fragmentada. Elas dão uma pequena fatia do que realmente o mercado é. E outra coisa, elas dão informação de obras que tiveram sucesso em leilão. Porque muitas obras que vão a leilão elas não são vendidas. Elas não são... O termo de leilão é chamada buy-in. buy-in é quando você não consegue vender então ela volta para o proprietário original. E tem várias funções. Uma é que assim, quando uma obra vai para leilão eu não quero divergir do assunto central mas só para entender. Eu quando vou pôr uma obra minha, eu sou um colecionador eu vou pôr uma obra minha em leilão. E aí eu falo para o leiloeiro, olha, leiloeiro, essa obra ela só pode sair eu só vendo essa obra se ela conseguir acima de 100 mil reais. se for abaixo de 100 mil reais eu não vou vender essa obra. Ok? Ok. Ninguém sabe disso. Isso aqui é um acordo meu com o leiloeiro. Então começa a leilão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, quem dá mais? 80, quem dá mais? Dole uma, dole duas, dole três. Vendido para o cavaleiro ali na mesa três. Vendido nada. Porque na hora de pegar ele fala sinto muito você tinha um preço de reserva e teve um preço de reserva e esse preço você não atingiu então você não vai poder ficar com a sua obra de arte. Volta para o comprador. E aí não entra nas estatísticas de compra e venda. A única coisa que entra nas estatísticas são as compras e vendas que aconteceram realmente. Então eu não tenho um mercado eu não tenho informação nítida do que está acontecendo. Eu tenho só um pequeno viés que é o viés das obras que tiveram sucesso. Então você não pode usar esses índices para definir preço com toda certeza. E aí acontece muitas questões. Por exemplo, quem fazia, quem fez isso muito bem foram, tiveram dois estudiosos do mercado de arte chamado, um chamado May, que era um chinês e Moses, acho que é um inglês. Tanto é que eles criaram um índice de mercado de arte chamado May e Moses. E esse índice de obra de arte chamado May e Moses foi, eles fizeram um registro de todas as obras de arte que foram compradas desde 1925 até 2004. E esse registro foi o seguinte, obras que foram, entraram no mercado, foram vendidas e depois voltaram para o mercado de novo, porque, por exemplo, em 1925 eu comprei um quadro X. Aí eu morri. E aí o meu espólio pôs esse quadro à venda de novo. Aí esse quadro voltou para o mercado, só que ele voltou para o mercado com o preço de cinco vezes o comprado em 1925. O May e Moses fez isso, então ele faz uma análise recorrente de obras que voltaram para o mercado secundário. Aliás, quem comprou esse sistema de avaliação foi a Sotheby's. A Sotheby's comprou o May e Moses e hoje você pode ter acesso ao May e Moses se você pagar para a Sotheby's esse serviço. E aí a Sotheby's te dá um mapeamento de um Cezane que foi vendido, quanto o Cezane foi crescendo ao longo do tempo para você quando for comprar um Cezane que vai voltar a leilão, você sabe qual é o preço mínimo que ele vai valer por conta disso. Esse tipo de informação não é uma informação que está aqui aberta ao público na transparência. Não o May e Moses porque a Sotheby's comprou, mas existem outros o ArtPrice te dá isso também, mas o May e Moses te dá recorrentes. O ArtPrice, se você fizer a assinatura do ArtPrice, ele te dá um crescimento de como esse artista se valorizou ao longo do tempo ou se desvalorizou também. Mas, de novo, ele pega uma pequena fatia e isso não é claro o suficiente. Ele pega uma pequena fatia de informações fornecidas por galerias de arte e por leilões. A gente não sabe o que aconteceu em outros, nas vendas privadas. É uma fatia muito pequena. Já existe uma curadoria do que vai ser exposto. para o público. É isso mesmo. Existe uma curadoria do que vai ser exposto. Inclusive, o que um galerista vai colocar no mercado, o que ele vai construir, como ele vai construir a marca, é baseada nos gostos pessoais dele ou nos gostos pessoais de um curador que trabalhe para ele. e isso termina perpetuando um sistema da arte que elimina muita gente que é extremamente talentosa, mas não tem um produto, não tem uma obra que se qualifica para ser vendida em galeria ou leilão. Então... É por isso que esse estudo questiona se é democrático o sistema. Exato, não é democrático, porque eu posso ter um produto completamente fora dessa linha que é o que se mais vende em leilão? O que se mais vende em leilão é pintura, quadros para pôr na parede. Esculturas têm menos, bem menos. Obras que são performáticas não acontecem. Videoarte não acontece. Aonde isso se propaga? Nas bienais. Nas bienais, sim. Aliás, a coisa mais comum na bienal é você ter tudo isso menos pintura. Você tem pinturas, mas o que menos tem em bienal é pintura. O que mais você tem é performance, videoarte, instalações, exatamente. Enquanto isso não concorre para ser vendido por uma galeria de arte. Se existe, existe, mas numa quantidade muito menor. Sempre existe. Sempre é possível você comprar um certificado de uma instalação que aconteceu ou de uma obra de arte efêmera, então você compra simplesmente um certificado. Mas isso não é a regra dos leilões e das galerias de arte. Então esses modelos econômicos, eles influenciam o mercado. E se eles influenciam o mercado, influenciam até as pessoas que, por exemplo, eu sou muito cético com relação a todos esses modelos econômicos, mas eu mesmo sou influenciado por isso. Por quê? Porque todo mundo segue. Então quem sou eu levantar a minha bandeirinha e fala assim, tudo isso está errado, a gente deve estar mais presença para as artes performáticas, para as instalações, para as artes... Não, porque no fundo, no fundo, o que gira essa economia é o dinheiro e o dinheiro está no mercado de arte e é sobre esse assunto que a gente está falando. O sistema da arte é outro. Tudo é realidade, então. Sim, sim. O sistema da arte é outro. Eu acho que tem pessoas que estão nos museus e estão realmente dedicadas a abrir a arte para diferentes leques, mas eu estou falando de mercado, estou falando de outro assunto. Muito interessante esse assunto, porque depois a gente vai fazer uma análise disso, falar assim, bom, sabendo de tudo isso, o que um artista deve fazer? Acho que toda vez que a gente faz esses vídeos e podcasts eles soam como se fosse uma martelada na carreira de qualquer artista. E o fato é que... Soam, mas... Não, pode falar. Eu ia perguntar, você acha que aqui no Brasil essa rodinha roda bem direitinho desse jeito também? Meio que são sempre os mesmos artistas que estão expondo nas principais instituições, que são sempre os mesmos artistas que são comentados pelas pessoas que escrevem sobre arte. Será que essa realidade é a nossa aqui também? Eu poderia dizer o que eu acho, mas eu não vou falar isso. Eu vou falar o que eu estou fazendo e o que você está fazendo também. Eu não sei se você fez essa pergunta a propósito, mas a gente está fazendo uma segunda fase, a primeira fase do nosso trabalho, que foi de mapeamento do mercado de arte, mapeamento dos artistas, de galerias. A primeira fase está feita, logo, logo, isso vai ser publicado, todo mundo vai ter acesso. Então, a gente fez o quê? O mapeamento de todos os artistas das 100 galerias mais importantes do Brasil. 100 galerias mais importantes. A gente analisou 2 mil artistas. O segundo passo é a gente estar o quê? Pegando os artistas que tiveram melhor performance em leilão, melhor performance em venda, e estar analisando onde essas pessoas expuseram. Só que a gente está fazendo só dos 100 primeiros, porque se a gente fosse fazer dos 200, dos 2 mil, a gente não teria essa vida para trabalhar. A gente tem que fazer pelo menos um recorte para poder analisar. Então, essa resposta eu vou te dar logo para dizer, ok, somente os artistas mais importantes expuseram nas instituições mais importantes. Isso vale no Brasil? Essa é a resposta que a gente vai ter logo. E eu acho que logo mesmo. em menos de um mês a gente vai conseguir ter essa resposta. Aí, nesse próximo vídeo que a gente fizer, logo depois do estudo estar pronto, a gente fala essa eu te respondo isso, mas não no que eu acho, mas com a minha certeza. Mas eu acho que sim. Eu acho que se repete. A gente... Mas eu... Isso é só o achismo. E a gente está indo atrás sem nenhuma vontade de distorcer a verdade. A gente está indo para procurar a verdade. de forma neutra, né? De forma neutra. De base em números. A gente realmente, e eu prezo muito pelo método científico, que é o quê? É fazer a pesquisa sem sair concluindo coisas rápidas. E em função dos dados dessa pesquisa, a gente vai fazer as conclusões, sem cometer nenhum tipo de erro. O fato é o seguinte, que esses dados sofisticados do mercado de arte, eles têm essa aparência de dados sofisticados, eles foram feitos aparentemente para beneficiar os colecionadores. Então, eu como colecionador entro no ArtPrice, entro no ArtNet e pego todos esses dados e falo assim, esses dados são claros e eu vou comprar esse artista porque esses dados estão claros porque a compra desse artista é o melhor investimento. O fato é que a verdade é que esses artistas fazem parte de um pequeno nicho de galerias de arte. Interessados em mostrar esses dados para você. Sim. Sim. E isso me lembra um pouco a Bolsa de Valor. Eu gosto muito de um livro do Daniel Kahneman que fala Pensando Rápido e Pensando Devagar que tem muito a ver com psicologia comportamental e ele fez uma análise dos brokers até me fugiu o nome em português mas das pessoas que negociam compra e venda de ações para você. Então, eu vou nossa, esqueci o nome mas enfim e ele fala o seguinte eles ficam gerando previsões de quais ações vão render mais e quais ações vão vender menos e ficam dando esses relatórios para os compradores. Bom, enfim o Daniel Kahneman fez um estudo dos principais brokers em Nova York e decidiu ele concluiu ao longo desse número de anos que ele fez essa pesquisa leiam esse livro que é muito importante que esses economistas que estavam prevendo quais ações subiam e desciam tinham 50% de chance de acertar. 50% de chance de acertar é basicamente o que um macaco faria na frente de dois botões. ou um ou outro quer dizer então mas o que é tão importante por que esses relatórios isso é a pegada por que esses relatórios estimulam a pessoa o comprador de ações a trocar de uma ação X para uma ação Y em função de ler um relatório desse porque toda vez que ele compra ele vende uma ação X para comprar uma ação Y o broker ganha a comissão. então toda vez que uma ação você também está trabalhando pelo interesse ele também está divulgando dados de acordo com os seus próprios interesses. Sim, sim. Sim. Então se o comprador de ações perde ou ganha o broker ganha sempre. Se o mercado está em crise o broker ganha. Então eu digo assim e eu falo que mercado financeiro é parque é jardim da infância perto do mercado de arte é que também esses dados sofisticados do sistema da arte podem ser tendenciosos para que alguns artistas que são representados por grandes galerias sejam privilegiados. Olha, eu sei que eu vou entrar em grandes problemas com muitas pessoas sobre esses dados mas eu só estou dizendo o seguinte leia o paper dessa pessoa dessa historiadora que é em base no texto dela que a gente está fazendo essa discussão. Tá bom? E é fundamental você ter uma pessoa que levanta a mão e fala peraí gente calma será questionar esse tipo da confiabilidade das informações ainda mais nessa era de internet desse mercado globalizado e tudo mais eu acho que é importante a gente também trazer o estudo de uma pessoa que levantou a mão e falou pera vamos ver se é isso mesmo vamos conversar aqui vamos debater esse paper é bem interessante é lógico que a gente vai deixar o link aqui embaixo é uma leitura longa mas é uma leitura bem legal a gente está fazendo bem um resumão desse paper uma coisa que é interessante no paper ela fala sobre um professor que é um professor de história da arte em Harvard que chama David Joselet e ele fala o que um artista de nível internacional porque se fala muito dessa internacionalização da arte e ele fala o que um artista de nível internacional precisa ter ele fala que um artista que uma obra de arte para ser global e de sucesso ela precisa ser deixa eu melhorar a frase que um artista global ele precisa ser um emissário um emissário que traduza a cultura do mundo ele não está preocupado em ser inovador ou ser de vanguarda mas ele está preocupado em retratar a cultura do mundo e hoje à tarde a gente falou um pouco sobre isso em outras leituras que eu falei assim quando a gente faz uma arte muito localizada seja uma arte falando sobre os indígenas sobre um pequeno grupo social a gente não torna muito essa arte uma arte global porque os assuntos locais no Brasil eles não perpetuam eles não propagam para o mundo todo então você pega os grandes artistas que são considerados artistas globais que eu já cansei de falar o nome deles Jeff Koons Damien Hirst Anish Kapoor o Anish Kapoor ele é de origem indiana mas mora na Inglaterra o Damien Hirst é da Inglaterra o Jeff Koons ele é americano mas eles falam de uma cultura mais globalizada o Jeff Koons na cultura kit camp dele o Anish Kapoor nas grandes estruturas metalizadas e formas geométricas e o Jeff Koons com a arte mais sarcástica dele mas eles tem uma arte mais globalizada então o artista ele precisa para se tornar globalizado ter um nível segundo o David Joselet precisa ter um nível de arte que fale de uma cultura global e não uma cultura setorizada para não ser taxado como um artista latino-americano esse é um artista latino-americano e eu te dou um exemplo de um artista latino-americano que transcendeu isso o Vicky Muniz o Vicky Muniz hoje já falamos do amigo o Vicky Muniz por aqui o Vicky Muniz ele é um artista brasileiro ele teve formação em fotografia mas onde ele mora hoje hoje o Vicky Muniz acho que ele mora no Brooklyn em Nova York e o que ele produz é uma arte global ele vai além do que se fala do Brasil ele fez alguma coisa ligada ao Brasil principalmente naquela na questão do lixo mas fora isso ele produz coisas que são absolutamente globalizadas que podem ser compradas na China em qualquer lugar no mundo isso é uma coisa interessante disso o fato é que a gente fica perpetuando esse pequeno ciclo de pessoas fica perpetuando um sistema ou uma estética de arte muito comum que seja fácil de vender dentro de um circuito econômico bastante coisa bastante coisa bastante coisa e bem provocativo essas reflexões todas e realmente da gente colocar em xeque às vezes certas informações que chegam até nós então e eu acho que é pra isso que a gente está aqui né Paulo a gente aprende a gente aprende horrores também lendo a gente aprende horrores lendo esses papers e eu sempre fico atrás desses estudos de pessoas pra ver visão de outras pessoas e ver como eles veem o mercado e eu percebo que nossa a gente tem muito ainda a fazer pra tornar o nosso mercado brasileiro cada vez mais profissionalizado tem muitos profissionais tem muitos profissionais tem muitos profissionais de nível global que são reconhecidos no exterior como sendo de excelência mas a gente tem que aumentar esse número de profissionais e principalmente artistas pra entender o funcionamento desse mercado mundial o fato é que esse é um mito que o mercado de arte é globalizado ele não é ele é muito setorizado a gente no Brasil a gente representa uma pequena quantidade em termos de transações a gente já falou isso hoje está em menos de 1% do que fatura em arte no mercado mundial e a gente pode ampliar muito mais disso mas entenda-se de que tudo que a gente tem de estatística é estatística de um nicho pequeno do mercado mundial este é o paper e agora a gente pode tricotar um pouquinho sobre como a gente pode ajudar as pessoas depois de falar pra elas tomarem um antidepressivo depois desse texto tomar uma aguinha com açúcar mas assim o que eu posso dizer é o seguinte quando um artista está planejando e entenda muito bem que a gente já teve essa conversa na sua mentoria que eu te fiz uma pergunta eu falo assim o que você quer então partindo do ponto de vista que um artista brasileiro quer ter projeção internacional algumas coisas precisam ser feitas obviamente eu falaria mude pra Nova York a primeira que é onde ou mude pra Londres vá pra um mercado vá entender o que está sendo feito lá uma filha de uma amiga minha a Rosana a filha hoje é uma artista importante que estava aqui numa galeria muito importante hoje ela está fazendo residência em Londres ela foi pra Londres ela pôde fazer ela teve o dinheiro pra isso e foi pra Londres porque lá ela vai olhar o mundo com outros olhos e não simplesmente olhar o mundo num olhar sem querer ser pejorativo míope a gente tem que não olhar muito pra cá e dizendo assim isso aqui é o que me representa nós somos parte de um de um sistema muito maior que a gente muito maior mesmo então a gente tem que sair um pouco pra entender e se eu tivesse começo de carreira como artista eu daria um jeito de ir pra fora pra lavar prato pra que eu pudesse estar dentro e entender um pouco isso mesmo que por um período de tempo menor porque quando você sai você volta você volta com outros olhos você vê tudo diferente você já sabe que eu passei dez anos na Inglaterra enfim fui estudar cinema lá e quando eu voltei pro Brasil bom eu voltei várias vezes mas assim quando eu voltei definitivamente pro Brasil eu percebia coisas que eu não percebi não percebi quando eu morava aqui somente desde porque que aqui é tão desse jeito você começa a reparar até nos postes nos fios aéreos que não existe em países da Europa por motivos enfim vários mas esses pequenos detalhes começam a fazer mudanças na sua forma de ver o mundo e quando um artista faz uma residência fora do país ele vai voltar com o mundo assim você acha que eu não preciso somente produzir isso eu não preciso olhar somente isso mas eu vou olhar isto com um olhar diferente com o olhar de uma pessoa que esteve fora e quando ele faz isso as pessoas que estão fora vão entrar em sinergia com essa produção artística e aí sim a gente começa a ter uma produção artística de nível internacional essa é uma das dicas que eu poderia dar ter uma produção ter uma produção que comunica com diferentes culturas e não só uma arte que comunica aqui na regionalidade certo? fazer parte dessa tentar realmente deixar de ser um mito e ver o mundo como se fosse uma grande aldeia onde a gente faz parte isso é uma coisa é um tiro à distância que talvez muita gente não esteja pronto para isso e depende muito do estado em que situação da vida a gente está para fazer isso ou não quando a gente é muito novo a gente pode falar ok não tenho filho vou pegar minha mala e vou embora e vou passar dois anos fora e isso é super possível agora o que se pode ser feito é fazer o que uma galeria como o HGOSIN fez é montar a estrutura de contação dessa narrativa de uma forma bem elaborada se tornar sim depois que eu li esse paper a primeira coisa que eu fiz foi saber quem são os curadores dos grandes museus para entender o que eles estão pensando então eu como artista eu me aproximaria dessas grandes curadores para me aproximar para entender o que eles pensam para também e eu falei isso para você hoje né Thaís eu falei Thaís você pode de repente parar de produzir pássaros e retratos de indígenas e produzir coisas completamente diferentes talvez mais ligadas a uma mensagem global mas por trás disso é a Thaís é você que está produzindo então você não precisa ficar presa a nada é a pessoa por trás da sua produção artística é você se você está produzindo X ou Y você não está se prostituindo a um mercado não você está se abrindo seus olhos para outras possibilidades então como você trabalha como designer também são diferentes clientes e no fundo no fundo é a Thaís que está produzindo o design não é o cliente que está produzindo o design então é uma forma de você produzir mudança de perspectiva mudança de perspectiva e parar de se vitimizar a gente fala sempre isso parar de se vitimizar vamos atrás de pessoas que possam ajudar a gente que possam fazer uma narrativa do nosso trabalho vamos olhar quais são os museus que podem olhar para o nosso trabalho porque nem sempre uma galeria vai nos contratar mas a gente já pode preparar o alicerce para que quando alguém olhar para a gente vai olhar para um artista profissional porque no fundo no fundo o que essas galerias o que essas galerias estão fazendo o que essas galerias estão fazendo em nome do artista elas estão dando segurança de que o investimento é certeiro é isso então o artista na produção artística ele tem que dar segurança de que o que ele está produzindo é sólido e essa solidez ela tem que ser feita no dia a dia é isso é uma longa caminhada e como falava o Confúcio uma longa caminhada se começa com um primeiro passo e tem que ser dado inclusive quem gosta desse tema da arte global quem tem essa expectativa de ter uma carreira internacional inclusive é importante visitar esses viewing rooms dar uma olhada entrar no site da Gagosa entrar no site da Sotter ver o que se produz atualmente quem são os artistas influentes no mundo hoje enfim a gente para para questionar o sistema mas é importante a gente conhecer o sistema sim e outra coisa a gente só pode brigar com o sistema se a gente já esteve nele a gente não vai saber como é o sistema se você não esteve dentro dele você pode criticar mas você nunca fez parte você nem faz parte do sistema de arte então entre nele agora outra coisa prepare o seu trabalho para ter um nível internacional mesmo que você não chegue a vender internacionalmente você vai ter um nível nacional de excelência então a gente o que eu acho que um artista tem que buscar independente de qualquer coisa a excelência e há uma palavra excelência que vem dos estoicos que eu sou sempre um fã de carteirinha a excelência está em tudo está na leitura na produção está no entendimento de todos os setores envolvidos no sistema da arte e junto o mercado da arte a gente precisa pagar as contas e para fazer pagar as contas a gente tem que vender e para vender a gente tem que fazer parte do sistema do mercado de arte quanto melhor a gente vai fazer isso mais a gente valoriza agora tem mercados que pagam melhor e tem mercados que não então a internacionalização do seu trabalho vai facilitar a você vender para mercados grandes no Brasil como o de São Paulo e eu digo por exemplo Thais você pode vender as suas obras onde você está na Bahia mas vender em São Paulo você consegue preços mais altos assim como você vai conseguir preços mais altos ainda se vender em Nova York as pessoas estão acostumadas a pagar melhor e o mercado americano ou nova-iorquino ou mercado europeu ele é muito mais robusto do que o mercado brasileiro não estou dizendo que o mercado não existe no Brasil mas ele é muito mais robusto lá fora os números falam isso olha se hoje eu não quebrei alguns se hoje eu não quebrei alguns pratos quando eu vou quebrar bom acho que é isso muito bem você ficou com alguma dúvida eu acho que a gente tocou nos assuntos do Idos em cima de um paper que era a primeira vez que eu li esse paper eu achei que ela estava sendo até muito agressiva mas depois que eu fui lendo e relendo eu acho que esse é um paper que eu li quatro vezes para poder chegar onde a gente chegou aqui eu li dois e eu falo assim não eu acho que tudo que ela falou procede talvez o linguajar tenha sido um pouco extremo mas os dados ajudam a confirmar mas vamos seguindo com as nossas conversas e a gente vai concluindo isso tá bom? Paulo, muito obrigada pelo convite para estar aqui com você mais uma vez muito obrigado a você quero agradecer também quero agradecer todo mundo que chegou aqui até o final conosco e agradecer todo mundo que compartilha os vídeos a galera que sempre tá comentando aqui nos vídeos o pessoal que compartilha também o podcast a galera que interage com a gente ali pelo Instagram muito obrigada continua interagindo com a gente se tiver dúvidas comentários reflexões sobre tudo isso toda essa questão que a gente colocou nesse vídeo de hoje que a gente sabe que é complexo que às vezes pode ser desmotivador ou motivador depende da perspectiva comenta aqui manda mensagem para a gente que a gente vai adorar responder vocês então fica com a gente aqui pelos nossos canais se inscreva no canal do YouTube e nos vemos no próximo vídeo certo? muito obrigado e até a próxima tchau 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 tchau